O Santos chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si para evitar o rebaixamento. Apesar da derrota para o Atlético Paranaense, o Peixe se manteve fora dos E4 por causa das derrotas de Vasco e Bahia. Para o zagueiro João Basso, o Santos não deve pensar mais nos outros times. Na quarta-feira, 6 de dezembro, às 21h30, o Peixe recebe o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. Para se salvar, o Santos precisa vencer o Fortaleza. O zagueiro João Basso, que será titular na partida, afirmou que o time está focado e concentrado para conquistar a vitória. Ele também agradeceu o apoio da torcida, que tem sido fundamental na luta contra a queda. Basso garantiu estar 100% recuperado da lesão na coxa esquerda que o tirou da reta final do Brasileirão. Ele está pronto para ajudar o Santos a permanecer na Série A. Torcedor continue acompanhando o Santos Futebol Clube.